Fala, parametrizados, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu quero voltar com mais um clássico do design paramétrico que, cara, só uma pequena história quem me acompanha aqui há um tempo sabe que esse aqui não é o primeiro projeto parametrizado tinha um outro projeto e naquele outro projeto, cara, o primeiro vídeo que eu pensei assim putz, o que pode ser uma coisa fácil e que surpreenda o pessoal nessa questão de utilizar o Rhin, o Grasshopper, o design paramétrico aí eu pensei, cara, vou fazer uma treliça espacial porque a treliça espacial, ela é uma coisa que ela, digamos assim ela não é simples de se fazer, se a gente fosse utilizar um outro software mas ela repete muitas coisas iguais que no caso são as estruturas da treliça e eu pensei, cara, e se eu fizer isso aqui, tá? uma treliça espacial pra gente começar o canal será que o pessoal vai gostar? e assim, resumindo, amaram era um dos vídeos mais assistidos do canal e aí agora eu pensei, pô, vou fazer agora aqui no parametrizado porque já se passaram dois anos, quase três anos aí desse primeiro vídeo de quando eu comecei a fazer vídeo aqui no YouTube e eu aprendi muita coisa nossa, hoje eu sou muito melhor do que como eu era antes a minha didática também melhorou a minha relação com a câmera porque foi o primeiro vídeo que eu gravei então, o tema de hoje vai ser uma treliça espacial tá totalmente paramétrica que a gente vai fazer aqui no Rhin e no Grasshopper então, sempre lembrando, tá, pessoal se vocês gostam de arquitetura, design, tecnologia, programação vocês estão no lugar certo aqui no YouTube então eu te convido a te inscrever aqui no canal e também ativar as notificações pra não perder nenhum conteúdo que a gente bota aqui no YouTube seja os nossos vídeos de toda semana, terça-feira ou as nossas lives também toda semana, às quintas-feiras então ativa as notificações aí pra não perder nada também já deixa um like nesse vídeo porque o like nos ajuda muito a crescer aqui na plataforma e levar, né, todo esse conhecimento à frente então é muito importante já deixar esse teu like qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo desse vídeo vocês podem comentar aqui na caixinha de comentário que, cara, a gente lê todo mundo, a gente responde todo mundo e não só dúvidas também, alguma sugestão, algum comentário comenta aí se tu lembra desse primeiro vídeo aí que tinha do outro projeto que eu quero saber quem é que tá desde aquela época aqui junto comigo e também, fora aqui o nosso YouTube a gente também tem o Instagram arroba parametrizado e lá a gente tem muito conteúdo extra, tá que vocês podem também tá aprendendo o design paramétrico e também o nosso principal meio de comunicação algumas notícias e tal então, super te recomendo também de nos seguir no Instagram bom, então é isso vamos começar o tutorial galera, então vamos só entender mesmo o que é uma treliça espacial eu entendo o treliça espacial como esse tipo de treliça aqui eu já ouvi pessoas falando que é treliça 2D treliça 3D, enfim mas eu conheço como treliça espacial então só pra gente ficar bem alinhado é isso aqui que a gente vai tá produzindo hoje então é essa estrutura aqui, ó que ela tem treliças nas duas direções tá e que elas conseguem suportar, enfim grandes vãos e tal é muito utilizado quando a gente quer fazer galpões grandes, né gigantescos não só galpões, também áreas de convenção e tal recentemente eu estive em São Paulo e eu fui no Primavera Sound e lá tinha um galpão gigantesco lá no distrito acho que é distrito IMB eu acho que é esse aqui se eu tiver errado me corrijam, por favor e cara, tinha uma treliça gigantesca, assim e tinha uns 200 metros de vão e eles utilizavam dessa técnica aqui pra conseguir vencer esse vão e aí depois tem a questão dos encaixes e tal que é uma coisa interessante que hoje a gente vai fazer um pouco simplificado mas a gente pode depois pensar um pouquinho em como resolver essas conexões aqui dessa estrutura tá bom? então isso aqui é o que a gente vai tá fazendo hoje bom, tô aqui com o meu rindo com o meu Grasoper aberto e o que eu vou fazer agora, tá? eu vou fazer uma superfície que vai servir de base pra gente colocar essa nossa treliça então, o que eu vou fazer? eu vou vir aqui eu vou criar uma superfície eu vou clicar aqui na setinha vou pegar esse comando aqui que é uma superfície retangular de um comando até o outro e eu vou fazer o seguinte vou clicar aqui aí eu vou escolher bom, eu quero que ela tenha 10 de largura e eu vou botar 30 de profundidade pode ser, pode ser vai ficar legal beleza? então, ó quer aqui minha superfície não parece uma superfície porque eu tô usando o wireframe botão direito aqui em cima shader agora isso aqui é uma superfície beleza? vou trazer ela pro Grasoper vamos lá surface que eu quero trazer como uma superfície botão direito set one surface vou clicar aqui e beleza já tá referenciado o nosso Grasoper eu vou botar só uma altura, né? vou botar 5 metros pra gente conseguir depois ver aqui embaixo, tá? e depois da superfície a gente vai poder mudar ela e tal até vamos depois colocar uma curvatura pra vocês verem como é fácil quando a gente usa o design paramétrico então vamos lá vou pegar ela vou dar um hide aqui vou digitar hide na minha barra de comando pra esconder o 3D do rino e agora eu vou utilizar somente o Grasoper então é o seguinte o que eu quero fazer? bom ali na nossa treliça a gente tem ali a superfície, tá? base e a gente consegue ver de primeira que ela é toda dividida assim, né? nos dois sentidos então, por exemplo no sentido U e também no sentido V tá? e aí depois que a gente faz essas divisões a gente pega e a gente meio que traz pra baixo essa treliça vou botar dessa maneira mas vocês vão entender depois a gente pega aqui esses nós conectores tá? e a gente liga eles aqui embaixo tá bom? e a gente faz isso pra tudo então aqui a gente vai ter uma conexão e não só isso depois que a gente fizer pra todos eles tá? essa conexão aqui embaixo a gente também tem que ligar todas elas então a gente tem que depois fazer uma conexão assim nesse sentido tá? e neste outro sentido beleza? e bem fácil de fazer aqui no Grasoper como eu falei foi o primeiro vídeo e ele é um dos mais simples a gente só tem que entender algumas coisas bem bem tranquilos aqui que eu acredito que quem já acompanha o canal não tem nenhum problema então primeiro de tudo fazer a divisão eu vou usar o clássico isotrim opa, não é esse esse aqui é de um plugin isotrim esse aqui é tá bom? vou usar o isotrim e o isotrim a gente sabe que ele sempre vem com um componente junto que é o divide domain porque ele precisa de um domínio de divisão então eu vim aqui divide domain ao quadrado tá? é importante ao quadrado porque a gente está trabalhando em duas dimensões beleza? então o que eu vou fazer? eu vou colocar a minha superfície aqui de base e aí ele vai pedir um domínio tá? o que eu vou fazer? eu vou ligar esse meu divide domain aqui no domínio só que eu tenho que alimentar com um domínio pré-existente então eu vou vir aqui no meu surface e colocar ele aqui no i que é o meu domínio básico tá? e vocês podem ver que ele já dá aqui uma pré-divisão ele já divide isso aqui em subsuperfícies que é esse nosso output aqui só que o seguinte a gente consegue dividir a gente consegue determinar quantas divisões a gente quer em u e em v imagina o que é x e y e a gente coloca aqui 1 e v então eu vou botar o seguinte eu vou botar um slider de 1 até 10 10 não vou botar de 1 até 30 porque eu botei 30 na profundidade beleza vou colocar dois sliders um para 1 e 1 para v vou ligar aqui agora u e v e ó ele já mudou quando eu boto 1 e 1 é a própria superfície ele vai dividir ela do jeito que ela já tá mas a maneira que eu vou aumentando aqui ele já vai dividindo em um sentido nesse caso esse aqui é o sentido longitudinal que na verdade ele não divide no longitudinal ele tá dividindo aqui na largura mas aí depois ele faz a divisão inteira agora esse aqui 5 eu posso mudar o outro sentido que aí nesse caso a gente tá fazendo a divisão pela profundidade tá então só pra gente entender a gente pega essa nossa distância aqui que é em u e divide em tantos segmentos depois essa outra distância aqui que é o nosso v e divide em tantos segmentos ok uma coisa a gente divide em segmentos a gente não indica o tamanho da divisão então por exemplo aqui eu tenho 5 segmentos tá nesse caso aqui como eu botei 5 segmentos ele vai ter 2 pra cada um porque a minha largura é 10 correto? vamos só conferir né ó vou vir aqui ó pegar a minha largura é 10 então se eu dividir em 5 segmentos eu vou ter 2, 4, 6, 8, 10 então essa minha largura aqui vai ser 2 metros e ao contrário aqui eu tinha 30 eu dividi por 13 aí ele não vai ter um valor fechado vai ser um valor assim não digo aleatório mas vai ser um valor quebrado se vocês quiserem tá sugestão se vocês quiserem fazer isso aqui com um número real dizer ó eu quero que tenha divisões de 1 por 2 metros eu recomendo vocês utilizarem tá o plugin paneling tools que ele serve só pra isso só pra analisação e racionalização de superfícies mas nesse caso eu vou usar o mais básico que é o isoten beleza a gente já fez a primeira divisão agora o que a gente tem que fazer é pegar então esses vértices de cada superfície lembrando a gente dividiu em superfícies isso é uma superfície aí depois eu tenho a outra a outra enfim eu vou pegar os vértices delas aqui e vou trazer elas aqui pro meio pra baixo beleza então primeiro de tudo eu vou extrair esse meu vértice aqui eu vou vir aqui deixa eu pegar esse meu desenho botar ele um pouco mais pra baixo eu vou vir aqui isso aqui é uma superfície que ele me dá e aí vem aqui a jogadinha se eu colocar aqui um componente curve e eu ligar a superfície no curve tu vai pensar pô Leo mas não é uma superfície mas olha só se a gente faz isso ele entende que a gente quer o contorno tá e um pequeno hack aí do grasshopper então isso aqui eu já consigo extrair o contorno bem rápido eu só coloco aqui ele já me dá o contorno aí o seguinte o que ele me trouxe aqui ele me trouxe a polyline que no caso é esse contorno aqui como numa polyline o que eu vou fazer agora eu vou usar o meu explode o explode ele pega qualquer linha que seja polyline ou não precisa ser fechada também e ele explode nos seus segmentos tá e nos seus vértices tá bom vocês podem ver que agora eu tenho vários pontinhos aqui pra todas as minhas superfícies o que a gente vai fazer agora bom agora a ideia é pegar então esses meus pontos aqui e levar pra baixo só que olha só vamos pensar um pouquinho se eu tenho aqui uma superfície tá e eu quero pegar esses pontos e trazê-los pra baixo eu não posso só mover eles né em Z negativo porque senão eles vão ficar só aqui pra baixo eles tem que meio que se convergir pra um ponto aqui no meio que eu posso fazer o seguinte ó pego esse meu ponto aqui do vértice ligo com esse ponto do meio que tá lá embaixo esse aqui lá embaixo esse aqui lá embaixo e esse aqui lá embaixo então antes disso a gente vai ter que fazer o seguinte ó pegar um ponto que esteja no meio e trazer ele pra baixo ok então o que a gente vai fazer a gente pode deixar esse componente aqui de lado que a gente vai utilizar ele e eu vou vir aqui no meu curve e eu vou usar o polygon polygon center não desculpa eu vou usar o area vocês vão entender depois o porquê vou pegar essa minha curve vou passar no meu area e aí olha só ele já me traz aqui ó o ponto central agora é só questão da gente pegar esse ponto central e trazer ele pra baixo então eu vou vir aqui ó move em Z negativo tá vocês sabem Z é o pra cima e pra baixo né no caso é esse aqui esse eixo negativo ele vai pra baixo ó quando eu ligo ali o negativo ele já se moveu aqui pra baixo só que a gente pode indicar um tamanho né o quanto a gente quer que ele se mova então eu vim aqui ó vou botar um slider de 0 até 2.0 não precisa mais do que isso e vou ligar aqui no meu vetor quando eu pego agora esse meu slider e eu aumento ele ó eu consigo determinar o quão alta vai ser essa minha treliça perfeito agora a questão é o seguinte ó a gente pegar esses nossos vétuses eu vou separar eles aqui ó vou pegar um point e vou trazer eles pra fora do componente agora eu só tenho os pontos aqui e eu vou dar um hide nesse meu componente a questão agora é a gente pegar estes pontos e ligar eles com uma linha naquele nosso ponto central mas tem um grande porém se a gente fizer aqui ó um line que é o que a gente vai fazer na verdade mas se eu utilizar esse meu componente aqui ó os pontos que já saem daqui vai acontecer o seguinte ó eu quero que os pontos comecem de cima e vão ali pra baixo olha só primeiro vai acontecer isso aqui o que qual que é o motivo disso o motivo disso é que a gente não tá com as nossas listas tá é iguais a gente não tem elas iguais olha só aqui eu tenho 65 branches que são a quantidade de superfícies que eu tenho e aqui eu tenho só um branch mas eu tenho 65 pontos e cada um representa um desses meus pontos que eu acabei de trazer aqui então só por né se a gente for pensar pô 65 branches 65 pontos o que que eu posso fazer aqui pra parear essas minhas listas a gente faz o seguinte ó nesse caso eu quero pegar cada um dos pontos e criar um branch neles clicar com o botão direito e graft agora olha só já ficou certinho eu peguei cada um desses meus pontos tá que antes estava tudo numa lista e agora eu criei um branch pra cada um tá e é isso aqui que a gente tem ó essa é a nossa área de dados tirando ó uma lista só com graft eu tenho cada ponto e um branch e se eu analisar essa minha lista aqui de baixo ó ela tá igual exatamente igual e é por isso que dá certo ó porque agora ele vai pegar um ponto que moveu os cinco pontos e ele vai ligar eles de branch a branch ok data matching bem rapidinho pra vocês só que tem mais uma coisa olha só eu dei uma olhadinha aqui ó em cada um dos meus branches deixa eu pegar aqui de novo eu vou ter cinco linhas mas pô isso aqui não é um quadrado por que que ele tá fazendo os cinco linhas ele tem um dois três quatro por que será né olha só gente o que que acontece o explode a maneira que ele extrai os vétices é o seguinte ó se eu tenho aqui uma curva tá fechada uma poliline o que que ele faz ele pega aqui o primeiro vétice esse aqui é o primeiro aí ele pega o segundo segundo terceiro terceiro quarto e aí ele volta pro começo porque é aqui onde as linhas fecham e se encostam então ele entende que aqui tem mais um ponto então aqui eu tenho pontos duplicados e isso aqui é um problema porque eu tô tendo uma linha a mais eu não quero uma linha a mais eu quero que tenha só quatro pontos como que a gente consegue resolver isso? vamos lá aqui no meu point eu vou selecionar só quatro pontos na minha lista eu tenho aqui ó um painelzinho eu tenho aqui os meus cinco pontos e a gente pode reparar que o primeiro repete no último que ele pega de novo o primeiro ponto o que que eu vou fazer? eu vou selecionar esse, esse, esse e esse ponto então o que que eu posso fazer? eu posso vir aqui list item e selecionar os pontos pelos índices então eu quero 0, 1, 2, 3 posso vir aqui ó fazer um painel e colocar 0, 1, 2, 3 botão direito no painel multiline data agora se eu colocar isso aqui no meu list item ele fica certinho ó agora eu tenho só quatro pontos eu não tô selecionando o último então agora eu posso pegar essa minha lista e botar no input A e repare o seguinte ó eu tenho aqui cinco linhas se eu colocar aqui agora eu tenho quatro agora tá corretíssimo e por que que isso faz diferença? quando se eu der um bake aqui ó eu tenho uma linha eu tenho duas eu tenho três eu tenho quatro e cinco ó eu tenho duas linhas uma em cima da outra e isso faz uma diferença porque quando a gente fizer a estrutura eu vou passar um tubo e eu não posso ter um tubo em cima do outro tá? então isso é importante também na hora da gente fazer esse nosso clássico do design paramétrico tá bom? eu vou dar um hide nisso vou dar um hide nisso também e aí o seguinte ó a gente já tem boa parte da nossa estrutura aqui a gente já tem ó essa parte que vai aqui pra baixo e a gente pode setar ó qual que é a altura dessa nossa treliça assim como voltando né as nossas divisões aqui ó e tudo é paramétrico a gente vai modificando aqui tá bom? mas agora falta então fazer aquela conexão ó esse anel aqui de conexão dos pontos que estão lá embaixo então eu quero conectar esses pontos aqui esses pontos aqui esses aqui esse aqui esse aqui e depois eu quero conectar eles ao contrário isso aqui é longitudinal aqui eu quero depois transversal e como que a gente faz isso? olha só vamos lá um pouquinho de data matching tá? na verdade não é nem data matching é data manipulation a gente vai manipular a nossa lista aqui de dados pra que fique do jeito que a gente quer pra ligar essas linhas olha só vamos lá eu vou pegar esse aqui ó esse meu desenho aqui de base seguinte o que que a gente fez aqui ó quando a gente fez o move a gente tinha aqui ponto 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 tá todos os pontos aqui que representam o centro dessa minha poliline deixa eu botar outra cor vermelha fechou e elas estavam numa lista só lembra? estavam tudo numa lista só lista, lista, lista tudo numa lista só quando a gente deu o graft a gente dividiu eles em branches correto? pra fazer a ligação ali ok só que o que a gente tem que fazer agora a gente tem que ter uma lista novamente por que? eu vou fazer o seguinte ó eu vou pegar eu vou fazer assim ó bom eu tenho a minha lista de aqui eu tenho 4, 8, 12 pontos então eu tenho ali meus 12 pontinhos tá? o que que eu vou fazer? eu vou pegar essa minha lista e eu vou fazer o seguinte ó é que eu tenho 4 divisões então eu vou pegar aqui ó esses meus 4 pontos e vou separar eles num branch ok depois eu vou pegar os outros 4 pontos que estão aqui do lado 1, 2, 3, 4 e separar em outro branch quando a gente fizer isso a gente vai ter cada branch com 4 pontos e aí eu vou fazer uma poliline tá bom? então agora eu vou pegar então toda essa minha lista de pontos e dividir eles no tamanho aí que tá como é que eu sei o tamanho? aqui eu botei 4 mas esse valor já existe é o valor da divisão que a gente botou aqui ó em U e em V ok? então o que que a gente vai fazer agora? a gente pode deixar o graft aqui ou a gente pode fazer o seguinte ó como eu vou usar o graft só pra esse comando aqui eu vou tirar ele daqui e eu vou botar ele aqui ó vocês perguntam ah lá eu dou o graft antes ou depois? bom, eu vou dar depois aqui ó porque agora eu vou pegar os meus pontos que já estão em lista aqui que agora eu vou fazer uma outra operação ok? então o que que eu tenho que fazer agora é dividir eles em tamanhos essa minha lista tá corrida é o que a gente tem aqui ó uma lista corrida e agora eu vou dividir eles de tanto em tanto e eu tenho que saber quanto esse é meu tanto então eu vou fazer o seguinte ó vamos lá primeiro eu quero saber qual que é o sentido dessa minha lista por exemplo os meus pontos eles estão indo daqui pra cá ou eles estão indo daqui pra cá como que eu vou fazer isso? bem simples ó vou vir aqui ó list item e vou botar ó esse aqui é meu primeiro ponto agora dependendo onde é que tá o meu segundo ó tá pra lá então ó se eu vir aqui colocando eu sei que a minha lista ela tá indo daqui pra cima depois ela vem pra cá e vem pra cá então o que que eu vou fazer? eu tenho que dividir essa minha lista na quantidade de divisões que eu tenho em V tá eu vou fazer o seguinte eu quero pegar minha lista dividir em 10 em 11 parou um branch depois em 11 outro branch depois em 11 outro branch então o que que eu vou fazer? eu vou pegar aqui ó integer vou passar esse meu valor pra cá e vou pegar ele lá pra trás vou trazer ele lá pra cá fechou só pra ficar de referência se o fim incomodar vocês cliquem duas vezes e façam um relayzinho aqui ó aí ele não incomoda tanto beleza que comando né que componente que eu uso pra separar minhas listas eu uso partition list partition list ele faz isso aqui ó pega uma lista e vai dividindo no que ele chama de chunks que são pedaços que é isso que eu mostrei pra vocês aqui ó então eu vou pegar todos esses meus pontos e eu vou dividir nesse meu tamanho aqui ó que é 11 aí olha o que acontece ó antes a gente tinha uma lista que tava em um branch só agora eu tenho uma lista que tá nos seus quatro branches é isso? cinco branches cinco branches ó certinho que são as minhas cinco linhas ó uma duas três quatro cinco o que a gente faz agora? como eu falei eu vou usar um polyline aí olha só ele vai fazer uma polyline que vai parar aqui depois vai voltar pra cá começa aqui para aqui começa aqui para aqui então a gente consegue fazer aquela estrutura ali embaixo o que acontece se eu não fizer isso aqui ó se eu passar meus pontos direto ó ela vem depois ela faz uma linha que liga este ponto pra cá e aí tá errado deixa eu tirar aqui ó não é o que a gente quer então essa é a importância da gente fazer essa manipulação dos dados pra que fique de acordo com o que a gente quer então aqui eu já tenho a estrutura em um sentido agora eu tenho que fazer do outro e o seguinte ó pra fazer o outro é muito simples eu vou utilizar o flipmatrix Léo o que o flipmatrix faz? eu não vou explicar agora eu prometo a vocês que eu vou fazer um vídeo só sobre o flipmatrix porque ele é muito bom tá então eu vou fazer um vídeo só sobre ele por agora pega o componente passa a nossa lista pra cá e liga no polyline que aí ele vai fazer ó no outro sentido tá bom por enquanto eu vou dever pra vocês essa explicaçãozinha então ó o que eu tenho agora? eu já tenho toda a minha trilice se eu apagar tudo isso aqui ó ah não faltou uma coisa faltou a minha estrutura aqui de cima né que a gente já tem na verdade ela tá aqui ó cadê? no meu curve então eu posso vir aqui ó vou copiar vou trazer pra cá e vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes de trazer pro final e vou usar um relay pra eu dar uma organizada aqui ó no fio então agora olha só eu já tenho todas as minhas linhas da estrutura da minha trilice o que eu posso fazer agora? eu vou usar um pipe pra fazer a estrutura de um tubo olha só essas aqui de baixo e essas aqui ó vão ter o mesmo tamanho então eu vou ligar elas no mesmo componente ficou gigante óbvio porque a gente tem que mudar o tamanho do raio vou botar aqui ó um raio de 0 até 0.25 não precisa mais do que isso é raio né então a gente tem que pensar sempre que é duas vezes então eu vou botar um valorzinho aqui eu vou botar 0.10 tá bom ó fez aqui a primeira estrutura eu vou agora copiar isso aqui ó ctrl c e ctrl v e vou fazer a minha segunda que são essas aqui essa aqui já tem que ser um pouco mais espessas tá então eu vou aumentar botar talvez não, tá muito grande deixa eu diminuir tudo deixa eu botar isso aqui 0.5 esse aqui um 0.10 fechou e agora essas aqui elas também tem que ser do mesmo tamanho que essas aqui em cima de baixo quer dizer então eu vou ligar aqui com shift ah aqui tem uma coisa tá vendo que ele pesou por quê? porque ele tá contando isso aqui como uma polyline é mais fácil se eu pensar nos segmentos então eu posso na verdade utilizar o meu explosion ó aqui a gente tem o segmento se eu ligar pra cá ele já fica bem mais rápido então a gente acabou usando esse componente aqui tudo que ele nos traz vou desligar tudo isso e aí falta uma coisinha por quê? porque se a gente for dar uma olhadinha aqui nas treliças a gente vê que ó tem até acho que isso aqui é um sketchup em cada um desses nós aqui ele tem uma esfera que faz a conexão bem simplificada obviamente né a gente pode botar essa esfera também tá muito fácil eu só preciso dos pontos vou vir aqui ó e vou pegar os meus pontos aqui eu tenho os pontos ali de baixo beleza me faltam agora os pontos daqui esses aqui então foi o seguinte deixa eu tirar esses meus desenhos que já estão me atrapalhando um pouco e eu vou ligar todos eles aqui ó point vou ligar os meus pontos lá de cima do move e esses aqui do meu explode então agora a gente já tem tudo que a gente precisa da nossa treliça já tá tudo aqui ó vou botar uma cor vou botar um custom preview e vou botar todos os tubos vão ter a mesma cor vou ligar os dois aqui ó vou botar um sweat também e as minhas esferas vão ter uma outra corzinha só pra dar uma diferenciada vou botar um cinza pronto vou tirar tudo que eu tenho aqui ó de preview e vou botar agora na visão renderizada tá aí olha só que legal a gente já tem a nossa treliça e uma coisinha aqui não é bem um bug na real é a relação aqui da visualização do rino estão vendo ó que eu botei uma altura e aí quando eu mudo pra renderizada ele cola aqui o chão como é que a gente arruma isso já deve ter acontecido com vocês cara faz uma caixa distante qualquer tamanho que aí ele vem ó e traz o plano pra baixo tá bom então gente essa aqui é a nossa treliça espacial e o mais legal é que ela é toda paramétrica né então se a gente quiser mudar aqui ó algum desses nossos parâmetros ela já se modifica automaticamente eu posso mudar aqui ó deixa eu botar um 5 mudei as divisões ó então agora eu tenho mais divisões geralmente essas treliças elas são bem densas né porque elas vencem um vão muito grande tá mas aí vai do projeto de vocês obviamente ó eu vou mudando ele vai processando e vai dando um novo valor deixa eu botar aqui um 18 vamos ver tá então isso aqui são as divisões mais gerais assim a gente pode depois vir aqui ó e escolher qual que é a altura dela nesse caso ela tem um metro mas a gente pode mudar ó eu vou diminuindo aqui e aí ele vai ó diminuindo a altura agora ficou bom ficou muito pequeno botar um ponto 5 50 estímulos de altura tá ótimo tá até um pouco mais geralmente é é de um pra cima né essas treliças que são coisas bem uma escala bem grande assim tá a gente pode mudar também aqui os perfis né que eu acho que é uma coisa bem importante os perfis que vão terminar né toda toda a resistência da nossa treliça então eu posso por exemplo diminuir aqui aí eu vou diminuir aqueles lá de baixo tá eu posso diminuir ou aumentar também esses aqui e aqui a gente fez aquela relação né que quando eu mudo esse meu perfil da treliça automaticamente a esfera aqui ó ela já muda também tá o que é uma coisa bem legal já fica bem automático assim na criação dessa nossa treliça e aí que vem a parte legal se eu vier aqui no meu rino e eu modificar a dimensão dessa minha treliça dessa minha zona quer dizer da treliça ó eu aumentei aquela minha superfície base vocês vão ver ó que ele automaticamente já se corrige eu posso deixar um pouco mais estreito enfim posso fazer várias coisas pra ela posso ir mudando nesse caso né a geometria dessa minha zona da treliça que ela vai se atualizando né o que é muito massa na real muito massa porque a gente já não perde mais tempo de ter imagina ter que fazer isso aqui no SketchUp né ter que fazer cada uma das ligações e tal até o pessoal que já modela muito tempo no SketchUp tem a manha né faria um módulo depois duplicaria eles nos dois sentidos e tal mas gente modelar assim tudo bem pega uma pessoa que manda muito bem SketchUp ela consegue fazer até mais rápido do que eu no Grasshopper mas aí tu pede pra modificar fala putz olha só não é mais com 8 divisões agora é com 10 pá aí aí vai dar problema aqui pra gente não eu posso mudar até botei 1 botei sem querer eu mudo aqui o parâmetro e ele já vai se atualizando então essa que é a vantagem da gente fazer as nossas coisas utilizando o design paramétrico gente então esse aqui é o vídeo de hoje basicamente fazendo um remember do primeiro vídeo que eu fiz nas redes sociais sobre design paramétrico e ainda assim hoje é uma atividade muito legal porque bom retornar um pouco do que eu fiz antes mas como eu falei agora que eu sei mais coisa né sobre o Grasshopper e tal eu sei falar melhor na câmera sei me comunicar melhor até fluiu mais assim esse vídeo porque eu lembro que a primeira vez eu tava muito nervoso e eu tava gaguejando muito esse aqui já foi bem melhor e eu tenho certeza que daquele outro lá eu fiz muito mais coisa do que deveria e esse aqui tá uma definição bem pequena bem otimizada tá sem muitos problemas sem muitas complicações a questão de data matching e tal então aquela coisa né a gente voltei hoje aqui um pouco no que eu já fiz mas voltei sabendo que hoje eu já sei muito mais e que eu já consigo fazer isso aqui muito melhor tá bom então é isso gente lembrando se vocês gostaram aqui do vídeo convido vocês a se inscrever aqui no canal ativar as notificações também deixar um like no vídeo se tu gostou desse resultado final qualquer dúvida que vocês tiverem comenta aí lembrando comenta se vocês lembram desse primeiro tutorial que eu fiz e também nos siga no Instagram arroba parametrizado beleza então é isso gente muito obrigado a gente se vê na próxima e aí e aí e aí